Vem né Taraújo O nosso mais novo sucesso Não superou o nome da música Mais de 8 milhões de streamings Continue vendo nas nossas redes sociais Depois de uma noitada Pé de manhã A solidão me faz pensar na gente Vovamente preciso De um gole a mais Ninguém satisfaz Aí eu bebo mais Falo mal de ti pras minhas amigas Tentando me enganar nessa mentira Mas a verdade nós sabemos de qual Mesmo com alguém eu sempre serei só Não superou Não superou Admitar que é amor Não superou Não superou Admitar que é amor Para ver, parceiro, Gil da Burra Tá apaixonado, machoé? Olha o teu coração É, cada vez um forro Pra você se apaixonar mais uma vez Depois de uma moçada Até de manhã A solidão me faz pensar na gente Novamente preciso Novamente preciso De um gole a mais Ninguém me satisfaz Aí eu bebo mais Eu falo mal de ti pras minhas amigas Tentando me enganar nessa mentira Mas a verdade nós sabemos de cor Beijo com alguém eu sempre serei só Não superou Não superou Admitar que é amor Não superou Não superou Admitar que é amor Depois de uma moçada Até de manhã Acho que não me faz pensar na gente Ei celular Amanhã better E festivals Dicas Ed Dicas Hoje Dicas Dicas Em Id Dicas Dicas